Esse é o Capso e nós vamos falar agora do Dia do Batman, que é uma lei que está sendo proposta lá em Florianópolis, uma lei municipal. Se essa lei for aprovada pela Assembleia Legislativa lá de Santa Catarina, ou desculpa, da Câmara dos Vereadores lá de Florianópolis, vai ser instituído o Dia do Batman, que vai ser no dia 17 de setembro, por algum motivo que eu não sei dizer. Mas enfim, esse vai ser o Dia do Batman e acho ótimo, acho lindo esse tipo de lei. Na boa, não, é sério. Esse tipo de lei é o melhor tipo de lei que políticos podem fazer. Se fosse por mim, só faziam leis desse tipo. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Aspone e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o projeto foi assinado pela vereadora Mayane Matos. Eu confesso que não conheço, não sei qual é a inclinação política dele. Mas a homenagem é justificada pelo fato de ele não ter superpoderes. A menos que você considere uma superfortuna superpoderes, porque esse superpoder tem que ter dinheiro pra caramba na história. Ela é do PL. Mayane Matos, do PL, propôs na terça-feira 11 que a capital catarinense crie uma data comemorativa em homenagem ao Batman. Olha que coisa, né? Ela disse aqui, Batman ganhou muita popularidade como um personagem que reflete a justiça e se destaca na segurança pública. Ih, caramba. O Batman não tem superpoderes. Em sua luta contra o crime, ele utiliza uma enorme coleção de equipamentos avançados. Não, peraí. Ele utiliza primeiro dinheiro. Muito dinheiro. Equipamentos avançados, veículos extraordinários, seu cérebro privilegiado e técnicas de combate corpo a corpo. Pois é. Olha só, acho extremamente justo a homenagem ao Batman. Acho que ele viu depois se preocupar também com o dia do super-homem, o dia do Robin, o dia da Mulher Maravilha. Enfim, eu acho lindo esse tipo de homenagem. E é o que eu falo pra vocês, cara. Isso daqui é o top. Sabe, o top é o máximo que a legislação brasileira consegue fazer. O máximo que justiça-positivistas consegue produzir de coisa boa pra sociedade. Por quê? Qual é o ganho da sociedade com essa lei? É zero, né? Você concorda comigo, né? Ninguém tá nem aí pra isso. Ou seja, é uma lei que realmente não faz nenhuma diferença. É isso daí, aquelas leis que mudam o nome de rua, que dão medalha de honra de não sei o que lá pra não sei quem. Essas leis assim que, no final das contas, não servem pra nada, né? Mas é isso que eu falo. Por quê? Porque o pior é quando esse pessoal resolve resolver algum problema. Quando eles falam, não, vou resolver o problema do aluguel aqui em Florianópolis. Aí, cara, aí você sai de baixo. Porque vão inventar uma lei idiota, uma coisa absurda que vai sacanear todo mundo, vai piorar o aluguel, vai prejudicar um monte de gente, vai atrapalhar negócio. Aí, ou seja, por que isso aqui é o máximo, é o melhor tipo de lei que é produzida nos congressos do Brasil como um todo, nas assembleias do Brasil como um todo? Porque ela tem valor zero. Todo o resto é abaixo disso. Todo o resto tem um custo enorme, não tem vantagem nenhuma, do mesmo jeito que essa coisa aqui, mas tem um custo enorme, gera mais custo pras pessoas que fazem negócio, atrapalham a vida do cidadão, geram mais multa, mais motivo para os fiscais sacanearem as pessoas, cobrarem propina e coisa e tal. Ou seja, no final é isso, é o que eu falo para vocês. Lei só atrapalha, não ajuda em nada. Não existe um único problema na história da humanidade que foi resolvido por uma lei. As leis surgiram depois para você meio que dizer que as coisas já tinham sido resolvidas desse jeito. Não é que a lei resolveu, já era resolvido desse jeito antes e por isso eles escreveram a lei. Então não existe isso. Lei não resolve problema nenhum. Lei só atrapalha, só gera custo para a sociedade, porque no mínimo você vai ter um custo para você saber que a lei existe. Se é uma lei que você tem que obedecer, porque para para pensar, essa lei aqui não quer dizer nada. Como eu falei, é o zero, é a lei ideal, é a melhor lei possível feita por deputados, vereadores e políticos em geral aqui do Brasil. Quem se importa com isso? Ninguém se importa com isso. Você não precisa ficar sabendo dessa lei. Agora, outras leis, se o cara vai criar uma lei que você não pode andar mais do que tantos quilômetros por hora em via que tenha bicicleta, não sei o que lá, você tem que saber dessa lei. Então, ou seja, já gerou um custo para todas as pessoas da sociedade saberem dessa lei e lógico, algumas vão acabar sem querer desrespeitando e aí vão ser multadas e aí vai gerar o custo da multa, vai gerar o custo da insatisfação da pessoa, a pessoa vai ter que correr atrás e ir na justiça contra multas absurdas, contra leis absurdas. Enfim, é o que eu digo, cara. A melhor coisa, eu por mim, essas assembleias todas de vereador no Brasil inteiro ficavam dedicadas só a isso. É todo dia homenagear, dar medalha para alguém, mudar o nome de alguma rua. Não mudar o nome da rua também é chato, né? Porque isso acaba atrapalhando as pessoas que moram naquela rua, né? Mas enfim, sei lá, dar nome de rua em Marte, né? Muda o nome das ruas lá em Marte. Olha a sugestão aí, você, vereador, comece a colocar nome de rua em Marte, olha só que bacana, uma coisa futurística, coisa e tal, ou então criar a rua no metaverso da sua cidade, acho lindo isso, uma coisa muito bacana mesmo. Isso é o top da atividade legislativa no Brasil e em qualquer lugar, na verdade, porque o ponto é esse, né? A lei não resolve problema algum. As melhores são aquelas que não mexem em nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri